Fala aí galera seja bem-vindo no nosso vídeo canal beijo mais fã do homem aqui no youtube vm da limotion bom esse vídeo de hoje eu quero agradecer começar o vídeo agradecendo a vocês que se inscrever no nosso canal chegamos a mais de 200 inscritos no canal aí nosso canal tá crescendo aos poucos em é muito obrigado você se inscrever e se você não é inscrito estava assistindo esse vídeo você não é que se inscreva aí que nós temos bastante vídeo para você olhar relacionados pelo tempo é soft onde ideias mobile é alguns tutoriais e também a coisa é análise bom nacional de hoje eu vou fazer análise da beauty mais recente que ela só se liberou aí dia 12 que foi da beauty de número 10 565 10.565 bom essa vida que a nossa se liberou para os ruínos e saídas é trouxe algumas melhorias é adicionou bastante novidades no sistema em questão do macrosoft edge acho que uma só tinha de ganhou mais novidade que o próprio sistema mesmo tá então se você se você já vai tentar atualizar hoje atualizou se você percebeu que uma só dele foi um dos um que recebeu mais é novidade é por parte do macrosoft né já que o bote salt é de é o novo navegador do 10 para quem já sabe que tem que para quem está usando um dos 10 já sabe disso porém ele ainda é pouco usado e pelos usuários usuários do windows 10 é usuário que os usuários do da pesquisadora anterior do windows 27 em 18 8.1 uso mais o chrome varifox e outro navegadores além do macrosoft edge seja isso vai ser passo a passo com a sorte vai tentar conquistar os usuários desses navegadores trazendo ferramentas próprias para o próprio navegador né você pode perceber que agora o navegador ganhou nessa beauty só essa beauty que ela só implementou aquela aquela aquele recurso de pré-utilização de páginas de guias de guia falar de guias porque é esse recurso era para ser liberado é na versão final mais um soft não liberou essa 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 opção né na versão final ainda no indústria era para liberar mas não liberou somente agora acho que depois de 23 minutos e poderá acho que foi 32 minutos é depois do lançamento o pessoal que comentou esse recurso tá bom esse curso me traz alguma melhor e algumas novidades em apps tá e agora alguns efe se foi adicionado nesse aplicativo tá então vamos aqui vou mostrar pra vocês que a novidade foi a acho que o grande que recebeu grande novidade foi microsoft edge que agora tem a opção de pré-visualização de guias né sobre aqui tô com a navegador de aberta aqui ele ficou ainda mais rápido né pode ver que eu tô com o twitter aqui do site que pode ver que agora tem a opção de pré-visualização foi ver que aparece totalmente a metade do site às vezes o site for um pouco menor né ele aparece se tome totalmente o site ou a metade do site né seria tipo uma paralisação mesmo não sei se se eu tô lembrado eu acho que algum site não tem esse recurso acho que o microsoft o microsoft edge é o único que tem esse recurso é com isso a microsoft vai tentar trazer esses usuários com essa novidade tá bom além de sua novidade se a priorização aqui vocês aqui hoje nosso site que acessa aí mesmo as funilhas ponto com para fazer para saber tudo sobre tudo não é só o chefe bom aqui pode ver aqui ó é mudando de águas ele preste ali aparece a metade da página ou totalmente a página toda tá então eu tô indo aqui no site para ver aqui e aparece aqui além dessa firme desse recurso de priorização que está em beta ainda ele é uma casa também adicionou algum é adicionou o ícone aqui que facilita muito que seria é que a anotação cria anotação na web acho que escute esse recurso já estava disponível mas como se acha que a marca só ti fez somente uma alteração nesse ciclo né pode ver que agora se o que se o que quer que ele aparece já é as natações você vai fazer anotações a a a página se adaptar para você a fazer anotação você alguma escrita e etc deixe sair recurso aqui outra opção foi seria que a seria também que a sincronização de favoritos na lista de a ciclo a sincronização de favoritos histórico e certo foi também de levou é também é ter melhoria né também na lei de leitura também teve alguns correções de bugs alguns melhorias de certo que o macrosoft recebeu acho que esse foi as duas novidades que a gente recebeu né além de opção de pré-visão de vias ele também é recebeu melhorias não como falei na sincronização de favoritos e de históricos ele de leitura recebeu uma melhoria também é esse novo e quando aqui eu acho que deve ser novo não sei é acho que seja melhor que eu realmente não uso o microsoft é de é mais de ser esse crescer novo a receber uma melhoria tá acho que isso foi as 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 novidades que o microsoft recebeu tá é em questão de recursos fechar aqui bom outro recurso também foi no menu contexto né esse menu contexto recebeu também uma melhoria né uma melhoria porque esse curso já estava disponível na versão anterior porém a um site e melhorou esse esse medo contexto né no menu inicial aqui que recebeu uma melhoria também eu posso clicar de um algum aplicativo aqui eu posso rede é a mão que só adicionou o nome no que seria um registramento com ícones agora tem uns ícones aqui figuras nem que falam sobre isso aqui somente na versão a bit anterior tinha esse essa opção porém não tinha esses igreja segura daqui né elas podem ver que tem agora segura está pode ver que tirar o e quase o mesmo menu porém esse negócio tem novos recursos tá bom outra novidade que eu acho que é uma pessoa não perceber as suas configurações que ao abrir a configuração e não abre aquela opção já ele abre com a curra que é muito facilita muito e ficou mais bonito e não abre com essa cor cinza que mesmo no sistema é agora também ele é você pode ver que ele abre com a cor mesmo do sistema deixando essa opção mais bonita na minha opinião acho que pra quem usou ficou mais bonita aqui e não ficar aqueles cinza que ligar muito feio né mas agora uma pessoa começou a aumentar essa opção aqui bom agora também na na nos arquivos também fizer nas aqui em cima né ficou e recebeu algumas novas cores mais vibrante não é mais como mais forte que o usuário tenha mais opção de cores de de coisa você selecionar lá no caso sobre aqui em algum arquivo seria a uma com mais a essa cor aqui ele se adaptará com uma cor do sistema mesmo se você pedir se você tem alguma personalização ele se adapta já mesmo a cor aqui você quiser mudar aqui geralmente é acho que na versão final é não tem sua opção né é somente com o tutorial que tinha feito aqui no canal que mostrar como trocar essa cor aqui mas agora com essa beauty acho que é um vídeo anterior isso já é possível já né escolher a cor aqui caso escolher uma cor que vem personalização vem aqui em cores e trocar aqui ó você pode desabilitar essa opção não tá na casa escolher uma cor aqui escolher uma vez ele vai se adaptar já automaticamente que essa água aqui né vai se adaptar já a essa cor aqui já a barra de título previu e essa opção já foi já foi feita né como atualização do aplicativo de mensagem é você tem o mesmo recurso que você encontra no internet mobile que você vai encontrar no pc porém ele está em beta ele vai receber melhorias como ele não com o aplicativo do internet mobile sabe que ele está recebendo e está melhorando muito tá pode ver que seria o mesmo os dois é o cativo seria esses dois aplicativos se educativo de mensagens e o skype vídeo né eles abriu pra vocês aqui se eu quiser a interface do aplicativo é esse aqui né pode ver que é uma interface simples seria quase a mesma coisa que você encontra no aplicativo do windows 10 e site preview tá pode criar uma nova conversa pode ter opção aqui pra quem você quer né é sempre aqui prova quem você tem algum contato no caso tenha um contato tenta aqui esse funcionar aqui como dá uma mensagem com o ronaldo pode ver que tem que fazer seria quase não a mesma né pode ver que tem isso pode estar aqui tem um se pode anexar algum arquivo de três as carinhas falas carinhas né pode ver que que não está em beta tá demora aparecer mas seria é os mesmos ícones que você encontra no skype né com isso eu acho que ela vai tentar reduzir né mas que vai tentar tirar os usuários que uso o programa do skype né e vai tentar integrar automaticamente tá acho que pra você usar esse criativo você não acha que você não precisa ter o escape instalado tá mas eu instalei própria preocupação é alguma coisa de problema eu sei lá e tá mas eu não testei se funciona sem o programa do skype mesmo salado pode ter que mostrar que aqui vai depender de um de cada um aqui né pode vir alguma mensagem aí daí seria quando o índio cativo se você não se você usa o índio 10 no site preview o índio mobile em site preview você pode reconhecer esse explicativo já vou viver aqui tá fica só essa conversa que esse aí essa interface ainda é simples porém é uma só de vai vai implementar algumas novidades nessa interface aqui e também algumas novas funções explicativo tá esse foi o aplicativo de mensagem que é o sabe implementou também esse explicativo seria tipo uma chamada de vídeo mesmo como seria ela dividiu eu o skype do programa do skype em dois aplicativos no índice mobile no índice mobile e no índice para pc e desktop desktop seria do explicativo né seria o aplicativo de conversa seria individual só você enviar mensagem normalmente esse aplicativo que seria o aplicativo só para você fazer chamada de vídeo né no caso aqui ele pediu fazer login que você tem que fazer logo não fazer eu ir embora mas seria quase a mesma função a mesma a funcionalidade do do que você tem no no skype mesmo em chamada de vídeo certo né além dessas novidades também esses dois apps aqui que agora a microsoft tem integração com uber né no caso não tem um não tenho a cortana pode acho que você já deve saber já que eu a cortina ainda não tá não tem suporte pelo português tá mas a cortina recebeu na saúde que recebeu é integração com uber serviço de táxi uber além disso ela vai ajudar a fazer seu lazer e acompanhar o seu leio alguns e-mail de setembro é sim uma assistente virtual que você já deve conhecer a cortana já tá é além de ser novidade é o sistema também recebeu alguns novos ícones acho que eu não tenho que eu acho pra vocês mas ele recebeu alguns novos ícones vou deixar o artigo do do link do artigo com todas as novidades e vou deixar aqui no vídeo você pode conferir com detalhes todas as novidades que essa vez trouxe na visão uma pequena uma um post lá falando todas as novidades tá eu tô fazendo um vídeo rápido aqui falando das novidades outra novidade também foi que é o método de ativação do 2010 ele recebeu também é algumas novidades agora você pode ativar o se será o do 27 28 28.1 dependendo se for pirata original é promete o sistema vai receber nessa beauty aqui tá agora também as impressoras padrões também recebeu melhoria está a impressora padrão também recebeu que agora o indades irá definir a última impressora que você usou como padrão sendo assim facilitando seu uso é não pode testar no caso não tem nenhuma impressora no meu computador mas se você usou bastante em algum documento etc ele vai se vai perceber essa facilidade de uso né da impressoras no indias no bairro nos 10 desculpa bom esse foi esse vídeo foi bem curto mesmo acho que foi bem curto mesmo para trazer alguma novidade quando tem com essa beauty de número 10 165 10 10 mil 565 trouxe para os para os testadores para os windows insiders tá se você gostou do vídeo deixe seu like qualquer sugestão de vídeo deixe nos comentários abaixo se você tem alguma dúvida sobre essa beauty de algum rolê etc deixe nos comentários abaixo e até o próximo vídeo foi e aí